Música Inicialmente quero cumprimentar, agradecer todo o corpo técnico aí da Olingá, cumprimentando o professor Arnei. Cumprimentar, agradecer também nossos companheiros de Bras Fértil, que vieram prestigiar aqui, o Arlindo, o João Lima. Vejo aqui também vários amigos que eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao longo da caminhada. Meu amigo aqui, o Leandro, estou vendo o João Paulo ali. E cada um de vocês que deixaram aí o conforto do lar, os seus afazeres aí, o sábado de manhã chuvoso, a chuva abençoada, como disse o professor Arnei. Um sábado aí bom para assistir filme, comer pipoca, né? Mas vocês já são diferentes por estar aqui no sábado em busca de conhecimento. Nós vamos falar aqui sobre um tema que eu sou apaixonado, que é fertilizante organo mineral, trabalho com isso há 15 anos. Um tema polêmico, um tema complexo, mas que a partir do momento que você conhece, que você entende, você também se apaixona. Deixa eu só me... O professor... O professor me apresentou. Meu nome é Rodrigo Sousa, né? Eu sou especialista em manejo de solo pelo Exalc, de Piracicaba. E dizem o pessoal aí que eu sou especialista em fertilizante organo mineral também. Eu tenho 15 anos com trabalho nessa área, entre distribuição, Minorgan, Superbac e 5 anos já de braço fértil. Bom, nós vamos falar de fertilizante organo mineral, que ainda é uma inovação, embora foi desenvolvida em 79, a gente vai ver isso. E nós vamos fazer um paralelo com a fertilização convencional, que é o que domina hoje o mercado. Fertilização convencional, o NPK hoje tem mais de 95% do mercado. O organo mineral ainda rasteja em 5%. Então tem um mercado amplo ainda para desenvolver. E aí vamos falar primeiro de NPK, do modelo de adubação convencional. É um modelo de fertilização ruim? Não é. Graças a ele, nós chegamos aos altos patamares de produção que nós temos hoje. Graças a esse modelo, nós garantimos a segurança alimentar do mundo. É uma ferramenta de alta performance, que dá todo o embasamento potencial para a genética chegar ao máximo potencial produtivo. Qual que é o problema, então? Bom, vocês sabem qual que foi a fundação de pesquisa nacional, séria, que desenvolveu esse modelo de fertilização convencional, o famoso NPK? Vocês sabem ou não? Ou todo estudante de agronomia não sabe? Mas vocês não vão saber mesmo, porque não foi nenhuma. Não foi desenvolvida em nenhuma fundação de pesquisa. Olha que coisa interessante. Isso aí a gente vai falar, que é uma coisa que nós precisamos alinhar aí no processo produtivo, porque sempre a indústria, praticamente sempre ela está vindo na frente da pesquisa. E a pesquisa vem atrás. Ela vem correndo atrás do que a indústria faz. Ah, como assim, Rodrigo? Os especialistas falam, ah, nós importamos esse modelo de adubação dos Estados Unidos e da Europa. Não. Nós não importamos nada. Eles exportaram esse modelo para nós. Vieram aqui, colocaram as plantas industriais deles e falaram, o modelo de adubação que vocês vão fazer é esse. É isso aqui que vocês têm para trabalhar. Os estudos vieram depois, em cima da ferramenta que nos foi dada. Por isso que eu digo, por isso que eu disse, que a pesquisa veio depois. Ela está andando depois da indústria. E onde está o problema disso? Nos foi exportado um modelo de adubação para solo de clima temperado. Nós estamos em um país de solo de clima tropical. Todas as características de solo são contrárias. São opostas. Vou citar algumas. O solo deles tem baixa capacidade de fixar fósforo, de prender fósforo. O nosso tem altíssima. O solo deles tem alta CTC. O nosso tem baixa. O solo deles é pouco ácido. O nosso é muito ácido. O solo deles, alta capacidade de acumular húmus e matéria orgânica. O nosso, baixíssima capacidade. E assim vai. Todas as características são contrárias. Agora, como que o modelo de fertilização desenvolvido para esse solo, ele dá certo nesse solo? Como que ele dá certo? Se ele não é desenvolvido para o solo de clima tropical, ele teve algumas adaptações. Quais são elas? Por exemplo, alta, baixa capacidade de fixar fósforo no solo deles e alta capacidade de fixar fósforo no nosso solo. Para ter o aproveitamento que tem no solo deles, o que nós temos que fazer aqui? Compensar com altas dosagens. Porque o aproveitamento é muito menor. Nós temos que fazer super dosagens para ter um baixo aproveitamento. E o que isso causa? Tudo que é demais faz mal. Tudo em excesso faz mal. Quando a gente faz esse excesso, vem junto o quê? A acidificação, a salinização, o solo vai perdendo vida biológica, porosidade, aeração. Nós vamos prejudicando toda a parte física e biológica do solo. E o que que isso causa? Isso causa um problema socioeconômico e ambiental. Isso gera desperdícios. Isso gera desperdícios financeiros. E esse extra que está indo a mais, que a planta não come, para onde está indo? Está indo para o meio ambiente. Está indo para os córregos, para os rios. Nós estamos tendo um problema sério com água. O sistema do clima aí, a gente nota que está mudando. E aí o que que tem acontecendo? O que que está acontecendo? Eu tive com o pessoal do IDR Paraná esses dias, e eles estavam falando, a agricultura vai ter que fazer um trabalho focado em água. Por quê? Ah, vamos fazer poço artesiano. Não está. Poço artesiano não está tendo água. Não está conseguindo achar água. Por quê? Porque chove, solo compactado, água não percola. No solo não tem aeração, não tem porosidade. O que que é isso aí? Plantio direto. Milho, milho, soja, milho, soja, milho, soja. Não tem aí uma cobertura verde, um nabo, uma descompactação, um trabalho biológico, fertilizante químico, sal, ácido. Isso aí vai eliminando toda essa vida do solo. Qual o elemento que a agricultura tem maior demanda? Nitrogênio. Qual o elemento, fiz a pergunta errada, o elemento em quantidade, matéria-prima em quantidade que nós precisamos para a agricultura? Fósforo. Fósforo, fósforo, como diz aqui o Paraguai Arlino. Fósforo. É o que mais usamos aí na nossa agricultura. E fósforo, ele é uma fonte finita. Ele não é infinito. E nós estamos usando indiscriminadamente o fósforo. Porque se a gente usa um modelo de fertilização com baixo aproveitamento e compensa com altas dosagens, nós estamos jogando fósforo fora. Está ali, eu peguei. Tem várias manchetes aí que eu busquei. Busquei só três e coloquei aí, mas tem várias se você quiser buscar. Olha lá, o fim do fósforo e o fim do mundo como conhecemos. A próxima guerra depois da água. O mundo poderá ficar em breve sem o recurso crucial. A segurança alimentar depende disso, do mundo. E nós temos que começar a usar essa matéria-prima mais conscientemente de forma mais sustentável. Aí, até na agronomia, a gente estuda que o fósforo, o fator perda que a gente trabalha é quatro vezes. É quatro vezes o fator perda. se a planta tem necessidade de cem quilos, de vinte quilos, nós fazemos o quê? Nós temos que aplicar oitenta para ela consumir os vinte. Porque é vinte e cinco por cento, é quatro vezes o fator perda. Ali, eu peguei uma manchete aí de um autor, vinte a trinta por cento do fósforo, do fertilizante é aproveitado pelas culturas. Aí tem autores que falam que é de cinco a vinte, média de doze, tem uns que falam que é trinta, tem uns que falam que é vinte e cinco, tem essas variações, mas tudo gira em torno disso, um baixo aproveitamento. E aí, gente, eu queria chegar num ponto, Rodrigo, mas esse fósforo que não está sendo aproveitado pela planta, para onde ele está indo? Eu estou fazendo uma poupança no solo. É isso? Não é. Só se for a poupança do Fernando Collor de Mello aí, os mais antigos vão saber. você tem, mas não tem. Ou você imagina aí o cara mais nocego da sua cidade, você empresta cinquenta mil real para ele. Ah, eu tenho cinquenta mil real na mão do fulano. Você tem, mas não vai receber nunca. O que acontece com esse fósforo? Esse aqui é um trabalho, gente, feito pelo governo federal por esses pesquisadores aqui. Um trabalho seríssimo, um dos melhores trabalhos de fertilização que tem no mercado. Só que ele não foi muito divulgado porque ele não vende, ele desvende. É crítica, toda crítica ela desconstrói. E o que que fala aqui, os países usualmente fertilizam os solos com quantidades superiores às necessidades assimiláveis pelas culturas e com isso os solos estão se tornando progressivamente mais pobres em fósforo. Nós estamos fertilizando com quantidades superiores às necessidades das plantas e deixando os solos mais pobres em fósforo. E para onde vai esse fósforo? Ele fica por um curto período de tempo numa fração não solúvel no solo, não lábio. E a partir daí ele começa a entrar num processo chamado retrogradação. Retrogradação no fósforo. Ele vai voltando à origem até chegar à rocha originária do fósforo chamada hidroxiapatita. Vira uma minúscula rocha no solo sem serventia alguma. É isso que acontece com esse fósforo que estamos jogando a mais. Por isso que a gente faz análise de solo de produtor que usa o 43010, o 151515, o MAP, a vida inteira faz análise de solo e está faltando fósforo. e está aproveitando só 20% e 80% está ficando lá. E não está ficando lá. Está se fixando a ferro, alumínio. E qual é a solução? A solução está aí. Fertilizante organo mineral. Matéria prima de origem nacional. O fertilizante de alto aproveitamento, de poucas perdas, de pH neutro, de baixa salinidade, onde você realmente entrega para a planta o que ela precisa. E é disso que a gente vai falar hoje. está aqui, maior aproveitamento e menores perdas, sustentabilidade de consumo, menores prejuízos ambientais. Isso aqui, ó, menor importação do segundo item mais importado do país. Olha a dependência que nós temos. O segundo item mais importado do país é fertilizante. se tudo, toda a nossa fertilização fosse organo mineral, nós reduziríamos 50% o segundo item mais importado do país. Isso aí gera impacto na balança comercial, gera impacto na economia, valorização da matéria prima e indústria nacional. quantas bras fértil existiriam aí no mundo, no Brasil, né, Brasil afora, gerando emprego, renda, valorizando aí o produtor de aves com a matéria prima dele. Eu falei no começo, tá aqui, o organo mineral participa hoje do mercado com 4,4% e a previsão a chegar 2030 a 10%. É muito pouco. Rodrigo, mas se esse troço aí é tão bom, por que que não domina o mercado? Por que que já há tanto tempo o pessoal não usa de forma maciça? Foi criado em 79. Por quê? Porque é muito difícil de fabricar. É muito difícil de dominar essa tecnologia chamada matéria orgânica. E é muito pouco conhecimento que existe sobre essa riqueza que é a matéria orgânica. O que eu mais vi durante 15 anos foi empresa de fertilizante organo mineral abrindo e fechando. Às vezes o cara eu tenho eu tenho a fonte de matéria prima orgânica fácil eu vou fazer fertilizante organo mineral e vou ficar rico. Não é assim. Você tem que ver inúmeros fatores que eu vou mostrar aqui para você ter sucesso com fertilizante organo mineral. E eu vou mostrar também o porquê que se teve sucesso. Isso aí são problemas técnicos. Tanto industriais como técnicos da parte científica. Primeiro a gente tem que quebrar um paradigma. Culturalmente o fertilizante que está na cabeça do produtor que está na cabeça dos técnicos dos agrônomos é o fertilizante convencional. E aí eu pergunto para vocês vocês já ouviram dizer que se comer manga e tomar leite passa mal? E passa mal ou não? Não passa Arlindo? E de onde vem essa prosa? O Arlindo falou que está vivo. Então está aí. Alguém sabe de onde surgiu essa prosa? Dos antigos. O outro falou que é do Arlindo. Um dia eu fiz uma palestra lá em Jataizinho de um senhor dos 85 anos. Ele falou isso é dos antigos. Mas alguém sabe? Da escravidão. Quem falou da escravidão? Qual é o seu nome? Paulo. Conta para nós. Conta para nós. O que eu sei é que se não me engano é o Sassafo me pedir tomar o leite eu acho que não. E o Sassafo está mandando. Aí se o Sassafo faz o leite ele vai passar para o leite. Perfeito. Ganhou uma garrafa de tererê personalizada da Bras Fértil com o nome dele. Depois vocês me cobram. E quem participar vai ganhar também. Agora veja bem como nós somos tontos. Eu cresci e sou ouvido isso em casa. Mãe não estou te chamando de tonta não. Minha mãe está ali. Ela ouviu crescer ouvindo isso em casa. Tenho certeza que muitos de vocês cresceram ouvindo isso em casa. E tem gente que passa para os filhos até hoje. Por quê? Porque toda a vida foi assim. Falaram que é assim a gente não procura saber o porquê que é disso. A gente faz. E a gente vai fazendo. Eu disse no começo que fertilizante químico modelo de fertilização convencional ele não não tem embasamento científico de fundação nacional de pesquisa. Ah o organo mineral é uma picaretagem. Foi desenvolvido na Exalc Piracicaba por esse senhor aqui doutor Edmar José Quil em 1979. Esse senhor aqui ele criou o fertilizante perfeito para a realidade do solo de clima tropical de alto aproveitamento de baixas perdas de alta performance que trabalha os três pilares que nós precisamos trabalhar para chegar ao máximo potencial produtivo. quais são esses três pilares? O químico o físico e o biológico. Esses três pilares. Então temos o embasamento de uma pesquisa do pesquisador da Exalc professor Kiel mas aí ele criou o modelo de fertilização perfeito. O que que acontece? As indústrias no processo industrial no uso da matéria prima não pode estragar a filosofia o que esse professor aqui criou. E eu vou mostrar para vocês como que estraga. uma das coisas que a gente percebe de fertilizante organo mineral é a presença de microrganismos vivos. Fala com propriedade do meu Piesc 1, 2 e 3 onde a gente encontrava minhocas em canteiros que assim que não existia a presença de minhocas no solo na cidade de Jandaria que eu conheço a cidade de Jandaria que estava bastante com vamos dizer assim com pisar aonde era um solo com pH totalmente ácido e a gente conseguiu reverter e ter a presença de microrganismos vivos fazendo o de fertilizante organo mineral. Muito boa observação Edgar. Mas aí é o porquê que nós não podemos estragar a matéria orgânica no processo porque senão ela não vai fazer isso com Edgar. Não vai. E para a gente chegar num fertilizante organo mineral de sucesso de funcionalidade de alta produção nós temos que ter isso aqui. Conhecimento técnico e fabril. Matéria prima orgânica de qualidade e adequada para o objetivo final que é a produção. Matéria prima mineral adequada. Processo de fabricação e granulometria adequada. Preservação das propriedades benéficas da matéria orgânica. Assistência técnica do plantio a colheita. Consultores qualificados e paixão no que faz. Eu vou mostrar um pouco disso aí. Olha a complexidade que se tem para se trabalhar fertilizante organo mineral. Para se manter no mercado. Olha a complexidade. E eu vou mostrar por que que se tem essa complexidade. A Brasfértil desenvolveu aqui um complexo único com todos os nutrientes em um único pélite. Trabalhando os três pilares que eu citei. O físico, o químico e o biológico. E por que que esse fertilizante é o fertilizante de sucesso hoje? Primeiro, a importância da matriz orgânica, da matéria prima orgânica. Nós temos fontes de origem vegetal e animal. origem vegetal, alto teor de carbono, alta relação CN, baixa capacidade de decomposição. Eu vi esses dias atrás num parceiro distribuidor nosso, um folder de uma empresa de organo mineral, evidenciando como se fosse uma grande vantagem. Matéria prima orgânica de origem vegetal. O que que vai acontecer? Vai queimar o fertilizante organo mineral. Não vai queimar só a empresa dele. O produtor vai falar, eu usei fertilizante organo mineral e pra mim não foi bom. Por quê? Porque é decomposição muito lenta, relação CN muito alta. Vai colher a lavoura, esse troço vai estar na terra ainda. A planta vai passar fome. Não é adequada pra cultura de ciclo curto que nós trabalhamos na região. Talvez com a cultura do eucalipto também não é adequada porque precisa de nutrição do começo ao fim. Precisa estar solúvel do começo ao fim. Então nós temos que trabalhar com matéria primorgânica de origem animal. De médio baixo teor de carbono e alta capacidade de decomposição. Alta capacidade de decomposição. É isso que nós precisamos. A Brasfertil buscou trabalhar com a cama de frango. A cama de frango por qual motivo? Por qualidade nutricional e por padrão. qualidade nutricional biológica e padrão. Hoje a cama de frango que nós buscamos aqui em Maringá é a mesma que nós buscamos em Rolândia e a mesma que nós buscamos em Paranavaí. O padrão das integradoras de aves é o mesmo. E qual que é o critério para se comprar essa cama? pH acima de 8,5 até 20% de umidade. Ah, tem uma pergunta que há muito tempo ninguém faz mas eu vou falar aqui. Ah, mas é palha de arroz é com maravalho é com palha de café. Não importa porque nós temos um critério que nós exigimos a compra de no mínimo 6 remontas 6 tiradas de aves. Com 6 tiradas nós só temos 10% de palha. então é irrelevante por isso que não importa porque nós queremos esterco nós não queremos palha. Porém hoje as empresas e as integradoras aí os produtores estão tirando com 11, 12, 13 remontas. Então a cama de hoje ela é mais pura mais umificada mais nutritiva com muito menos palha. A batéria prima mineral usada tem importância? Demais. Quantas empresas eu vi aí trabalhando com ureia, com nitrato, com MAP. Por quê? Ureia, MAP são matérias primas de alta concentração de ponto. No custo-benefício ela fica mais barata. para se usar. Ela vai dar a pontuação com custo menor. Porém elas são incompatíveis com a matéria orgânica. Por quê? Porque elas não podem com umidade. A matéria orgânica tem umidade natural, tem vida. Vai colocar junto, vai dar reação, vai melar, vai empedrar, vai esfarelar. E o produtor vai falar que o fertilizante não presta, que não cai na plantadeira. Né? Depois o professor Arney vai pagar um churrasco com aquela picanha ali, lá no amigão lá em Sarandim. Pois está todo mundo convidado para ir lá na conta do professor Arney, do Edgardo, do Eduardo. Poçada, qual porção de sal salga mais daquela picanha? Quem falou? Sal fino? Quem falou sal grosso? Sal grosso? E quem falou sal fino? Quem falou sal fino, acertou. Por quê? Porque tem maior superfície de contato. e aí, eu vou falar para vocês, nós fazemos um fertilizante onde nós usamos matéria-prima orgânica e mineral em pó. Pó. Complexamos em um pellet. Por que pó? Para a mistura ficar homogênea. e isso traz uma grande vantagem. A planta bebe ou ela come? Ela bebe. Se está em pó, a solubilidade dessa matéria-prima é muito maior. Ah, então perde mais fácil. Não perde, porque está protegido pela matéria orgânica. Então, ele é imediamente solúvel, imediatamente solúvel, porém totalmente protegido. Isso aí quebra, é para quebrar um paradigma que o pessoal fala. É um costume, até o pessoal do organo mineral fala. Ah, é um fertilizante de liberação gradativa. Não é um fertilizante de liberação gradativa. Até a professora da Universidade de Uberlândia, a doutora Regina Lama, no curso lá para nós da Brasferte, falou isso. Aí o professor aqui, o mestre Arlindo, falou, é professora, é liberação gradativa? E na cultura do alface, quantos dias vai liberar essa liberação gradativa? Se alface é ciclo curtíssimo. Aí eu fui lá, falei, professora, não é liberação gradativa. A liberação é imediata, é totalmente solúvel, porém protegido pela matéria orgânica. Quem consome gradativamente é a planta, cada planta de acordo com o seu ciclo. O fertilizante químico entrega a nutrição totalmente desprotegida. a planta comeu, comeu. Não comeu, o fósforo fixa, o nitrogênio evapora ou lixivia e o potássio lixivia. O que o organo mineral faz é entregar uma nutrição solúvel imediata, porém uma geladeira que a planta vai abrir e pegar para comer dentro da necessidade dela no tempo dela. Ela consome gradativamente. Exatamente, de forma homogênea, como disse o Edgar. Olha a diferença de você trabalhar com a matéria-prima em pó. e ali está em água e em agitação. Imagina isso aí lá no solo parado. Por isso que o arranque do nosso fertilizante é superior, porque está prontamente solúvel para a planta. E aí vem o mais importante, que aí eu vou chegar no que o Edgar quer ouvir, talvez muitos de vocês querem ouvir, que é a questão da biotecnologia, do trabalho biológico que ele faz no solo. Mas para isso ele não pode ser prejudicado no processo de fabricação. Ô amigo, espera aí, espera aí, eu vou soltar aqui, a hora que eu falar para você dar pausa, você dá um pause aí, fazendo favor. Não, é você que tem que dar o play. Obrigado, obrigado. Moçada, ali nós temos três fertilizantes organo mineral concorrente e o nosso. Um, dois, três. Vou falar primeiro desse aqui. Esse aqui é um organo mineral granulado à base de turfa. Olha bem o que essa empresa pensou. Olha, eu vou fazer granulado, bolinha. É melhor para aplicar na plantadeira. Granulometria fica mais homogênea, fica melhor. Ótimo, pensou na granulometria. Porém, quando você pega um fertilizante nosso, um pellet, você enxerga nele poros, microporos. Quando você vai granular fazer as bolinhas, no processo industrial, o que acontece? Você usa um selante, uma cola à base de amido de milho ou amido de mandioca. O nome diz selante. Esse selante sela os poros do grano. Sela. E aí o que acontece? Se a água não entra, o nutriente não sai. Não dissolve. A planta vai passar fome e esse negócio vai ficar lá na terra. Às vezes vai colher a lavoura, está lá ainda sem derreter. O que adianta cair bem na plantadeira se não tem performance no solo? Mas, quem fez esse fertilizante, pensou industrialmente, pensou operacionalmente, mas não tem conhecimento sobre a matéria orgânica, sobre a parte biológica. Porque o pior é o seguinte, esse selante, essa cola, ela tem que secar. E no processo de secagem, se passa num forno a mais de 100 graus, e aí faz matéria orgânica torrada. Aí elimina toda a vida biológica do solo. E toda a riqueza que eu vou mostrar ali, que nós temos na matéria orgânica. Esse aqui é peletizado como o nosso. Só que aí é segredo industrial. Tem, não pode ser muito forte a prensa, que também sela. E não pode ser muito fraco, que esfarela, tem a medida certa. Esse aqui, ó, granulado mistura, pior ainda. O químico, alta solubilidade, esse aqui vai ficar. Como que a interação organo-mineral, a proteção que eu vou mostrar ali, se solubiliza em tempo diferente? O químico vai embora primeiro, o orgânico fica. É a mesma coisa de você aplicar o químico, e depois daqui uns 15 dias você aplicar o orgânico. É a mesma coisa. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que absorver a água, inchar, e liberar esse caldinho aqui, marrom, que se chama húmus. O húmus tem um poder de expansão no solo incrível. Ele coloniza o solo. Ele melhora toda a vida do solo, a aeração, capacidade de troca, sistema radicular da planta. Deixa eu só ver se tem. Depois eu vou mostrar sobre o húmus ali. E aí, passando o processo de fabricação, a importância da granulometria. A maioria dos fertilizantes organo-mineral, é isso aqui, ó. Mistura de grânulo. Bota numa caixa da plantadeira, o mineral vai caindo de acordo com a sua densidade, e o orgânico vai ficando por cima. Por quê? Porque é mais leve. E aí também, como que a interação organo-mineral se cai separadamente? O que a Brasfértil fez foi colocar tudo num grânulo só, num pellet só, e fazer nutrição uniforme, e ter a interação organo-mineral com 100% de eficácia. Você sabia que fertilizante químico, esses NPK, canela seca, que tem pra vender aí, mistura de grano, nenhum deles a regulagem da plantadeira bate? Não bate. Não bate. E não vai bater. Porque cada matéria-prima tem um peso quilo metro cúbico. Ó, um 16, 16, 16, ó. Ureia, 780 quilo. MAP 940, e cloreto 1160. Não vai bater. E você vai ter uma nutrição desuniforme. NPK no grão. Falando de fertilizante químico para fertilizante químico. A importância da granulometria, Eduardo. Um fertilizante convencional, comparado a um NPK no grão, a mesma fórmula, tem uma diferença de preço hoje de 200 a 500 reais. Por quê? Primeiro, que o processo fabril tem um manejo a mais para fazer isso. Tem um custo a mais. Mas só pelo custo o produtor vai usar? Ah, se vocês têm um custo a mais, o problema é de vocês. Não. Tem comprovação científica que pelo fato de ser NPK no grão, entrega de 5% a 15% a mais, por não segregar nutriente. 5% a 15% a mais. E o fertilizante que nós temos, nós estamos preocupados com isso. porque é um NPK no grão. E nós não cobramos esses 200, 500 reais a mais. Falando um pouco de comercial aí, né? Mas nós não cobramos. E é um NPK no grão que vai te entregar de 5% a 15% a mais. vai ter uma distribuição uniforme contra uma distribuição desuniforme. E aí, gente, tem um paradigma antigo. O adubo organo mineral não cai na plantadeira. Isso aí por quê? Porque a falta de conhecimento, a falta de tecnologia, não proporcionou que durante os anos o organo mineral tivesse a tecnologia que a gente tem hoje. Isso aí também foi um calcahar de Aquiles. Porque adubo químico, hoje, ontem e sempre, não existe tecnologia aplicada nenhuma para se formular um formulado. Você vai numa planta de fertilizante químico, você chega lá, o que que tem lá? Tem box de matéria-prima, uma bitoneira e uma pá carregadeira que pega a matéria-prima e põe dentro da bitoneira. Bate e está pronto. Não existe tecnologia aplicada nenhuma para se fazer fertilizante. É só misturar. Agora, o organo mineral, a gente vai continuar vendo a complexidade. Talvez, vai falar, rapaz, mas essa palestra é cansativa. É que é complexo. É complexo, mas é interessante. Dá o play aí para nós. O nosso play está lá? Ah, está lá. Olha o adubo sendo aplicado em Mandaguari. Alguém vai reconhecer esse produtor aí. Acho que está uns 10 km por hora. Quais são as vantagens? Ele tem menos pó que qualquer fertilizante químico convencional. Vocês viram algum pó ali? Cai tranquilamente. E outro. A regulagem da plantadeira bate. É um NPK no grão. Aí, qual que é a dificuldade, a particularidade que nós temos que trabalhar? Ele é mais leve. Ele é mais volumoso. É menos denso. Então, tem que fazer o quê? Tem que abrir mais a plantadeira. Aplicar. Tem que ser rosca passo dois. Rosca passo um. Não sei se todo mundo conhece de plantadeira. Mas tem a questão das roscas. Rosca passo um. Joga pequenas dosagens. Rosca passo dois. Você consegue jogar mais. Às vezes, olha o trabalho que a gente faz. Às vezes, o produtor não sabe nem onde está a rosca passo dois. E olha o que a gente tem que fazer. Pega o João Lima aqui. Nosso representante. O João Lima vai lá atender o produtor. O produtor não tem a rosca passo dois. Não sabe onde está. Nunca viu. Nós temos os fornecedores já. A Brasfert o pago. O João Lima vai lá e dá a rosca para o produtor. E ele já faz isso há cinco anos. Está craque. O Arlindo também dava a rosca também. Parou. E não é só isso, gente. Olha o trabalho para quebrar o paradigma. Durante esses cinco anos de Brasfertil, nós chegamos à conclusão, isso aí é um desafio, professor, que 99% dos produtores erram no plantio. Erram no plantio. Já começa que a gente chega na propriedade, é trator novo, plantadeira velha. Tinha que ser o contrário, porque o trator só puxa. Plantadeira que faz todo o serviço, mas plantadeira não dá status. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalhava na outra empresa, na Minorgana, Superbac, não sei, professor, estou falando os nomes aqui, mas não tem problema, não estou falando mal. Excelente empresa, excelente produto. Mas o que acontecia muitas vezes? entregava o adubo aqui para o Mimo. Não sei se você conhece para o Mimo. Lá no Mimo, o adubo não caía. Não caía. Aí o Mimo devolve para a fábrica, devolve lá para onde ele comprou, lá para a MK, a MK devolve para a Bras Fértil, para a empresa, a empresa o controle de qualidade, olha o adubo e fala, mas esse adubo está bom. Manda para outro cliente. Manda lá no, como é o seu nome? No Wilker. Lá no Wilker, lá cai. Lá ele aplicou. E não reclamou nada. O que que é? Se lá ele não aplicou, aqui ele aplicou o mesmo adubo. A rosca. Mas não é só a rosca. Nós começamos a fazer um trabalho preventivo que virou uma consultoria de plantio. Antes do plantio, o produtor comprou o adubo, nossos consultores vão lá, colocou o amigo Eduardo ali, o Eduardo Dalsim, trabalha lá na casa do produtor. Vai lá com ele, já verifica as plantadeiras. E aí chega lá, é mangueira barriguda, ressecada, rosca, tudo gasta, botinha, tudo apertada, canote amassado, rosca passo um, passo dois na mesma plantadeira, tende e tudo. E canote, o produtor acha que lava a plantadeira. Os canotes tudo entupido com crosta de adubo velho dos plantios anteriores. Eu vou mostrar, dá o play aí para nós. par de ficar vendendo esses adubos que encrostam tudo, que segura umidade aqui, para o seu Zé Molina. Dói aqui, está destruindo tudo aqui, colando tudo nas paredes aqui. ó, 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 esse vem de Bras Ferti agora para ele, mostra o Bras Ferti lá em cima lá. Vem de Bras Ferti agora para ele, ó. Isso aí, aconteceu exatamente isso. Entregou lá para o produtor, o produtor foi plantar, não passou, foi para a rosca, triturou tudo, virou aquela poseira, ligou lá no distribuidor, vem recolher essa bosta que não cai. Né? Literalmente aqui, a moça falou. É. Aí vai nosso consultor lá. Posso dar uma olhada no adubo? Pode. O adubo está em perfeito estado. Posso dar uma olhada na plantadeira? Os canotes tudo entupido com crosta de adubo químico dos plantios anteriores. Não vai passar. Não vai conseguir aplicar. E aí olha o prejuízo que nós iríamos ter. Que é onde a empresa de fertilizante organo mineral não aguenta. Ia pagar o frete para ir lá recolher o adubo, trazer para a fábrica. E o maior prejuízo, esse produtor ainda esparramar para todo mundo que ele conhece que o adubo não presta, que não cai na plantadeira. Sendo que é uma falta de manutenção dele. E problema do adubo que ele vem usando que deixou resíduo lá no canote. Mas o que é mais grave, onde eu quero que vocês prestem atenção, que é uma coisa simples, mas que no resultado final gera um problema gravíssimo. Se esse produtor tivesse comprado fertilizante químico, convencional, não teria enroscado. Ele teria plantado. Teria caído na plantadeira. Como vem caindo e ele vem plantando há anos. só que daquele jeito ali, ele regula para cair 600 quilos, ia cair 300, 290, 410. Chega no final do plantio, o Eduardo sabe o que é isso. Eduardo, eu regulei para os 600 quilos que você mandou. Sobrou três begs, você não pega de volta? É isso aí. Quem trabalha em revenda, cooperativa, sabe disso. Aí passa o mês, aquela semente, não quero mais, não presta. Tudo desuniforme, não tem vigor. Tem linha que caiu a dupla, tem linha que não caiu. Há quantas safras está plantando errado? E aí é um desafio. Nossa equipe comercial de campo, técnica comercial, tem que fazer esse trabalho. Dá um play aí para nós. Vai lá, 30 do 8. Cobra de mim. 30 do 8, vocês vai lá. Tá? 30 do 8, tem cobra de mim. Fertilizante químico dá problema? Demais. Demais. Se acontecer isso aqui com o nosso adubo, a gente sai do Jornal Nacional. Só que, o que acontece nesses casos aí? Geralmente, o produtor, hoje em dia, não tem nem para quem reclamar mais. Porque não existe pessoal no campo para resolver. Olha esse caso aí, dá o play aí para nós. Ah, pode ser oito. parece igual um gel, bicho. Tá nem duro igual a pé, tem igual uma borracha. Tá doido. Isso aí, gente, é o plantio lá em Hortegueira. Às vezes, o pessoal fala, ah, mas essas coisas acontecem só com o produtor pequeno. Engano. O produtor de 4 mil Hortegueira, ele planta 4 mil Hortegueiras, plantando lá em Hortegueira, plantando com fertilizante convencional, ia colocar o nosso para terminar o plantio. Aí vai nosso time lá. Chegou lá, os plantadores, ele tinha plantado 120 Hortegueira e com 9 linhas entupidas. E açaí, ah, aí os meninos parou o plantio, limpou todos os canotes, terminou o plantio com o adubo convencional para colocar o nosso. Se eles não vão lá, colocam o nosso, é o nosso que não presta. E olha, isso aqui, eu quero, eu achei importante colocar, porque é o trabalho que o nosso time tem que fazer no campo para mostrar a eficiência do produto. que isso aí é a sobrevivência da empresa de fertilizante organo mineral. E esse trabalho é importante para vocês verem, para muitos de vocês verem, o que é o trabalho do consultor hoje na prática numa empresa. Dá o play aí para nós, o DJ. Fala pessoal, beleza? A gente está aqui em Rosário de Ivaí hoje, no Paraná, fazendo a avaliação de um adalado entre fertilizantes. A variedade aqui foi um 2702 da Brevante e aqui um adubo químico 1399 e aqui onde está marcada a minha mão aqui à esquerda o Brasfertil 757 Titânio. Preciso avaliar a diferença de estande de planta que a divisa o desenvolvimento também é outra é outra realidade. Olha como está sofrendo bem menos que com sofreu bem menos com a seca do que onde estava o adubo químico. A diferença é nítida. Show, hein? Mais uma vez eu Brasfertil se destacando. Olha o trabalho lá. A aplicação estamos juntos avaliando cana na aplicação novamente fazendo acompanhamento dos comparativos está aqui o Juninho aqui isso aqui acho que era umas 11 horas da noite olha como ele está limpinho produtor de apucarana esse aqui é vizinho nosso lá isso aqui é comparativo na última safra de soja fizemos mais de 100 comparativos resultados todos assinados pelos produtores para mostrar a eficácia do produto pois vou mostrar alguns ali e aí chegou no que o Edgar falou ele tem que ser um biofertilizante por quê? porque ele ele tem vida ele contém micro-organismos que colonizam a risosfera que micro-organismos ele tem isso aqui é análise do que ele tem de micro-organismos já depois de processado 7 a 10 a 6 desse blend aqui olha que riqueza eu não vou entrar em detalhes de cada micro-organismo em função do tempo mas isso aqui são benefícios incalculáveis eu vou falar um pouco no geral aqui sobre o blend né quer mandar analisar manda mas não precisa cientificamente aqui um teste simples pega o adubo coloca num copinho desse aqui e enche de água espera 5 dias ele já começa a fazer isso aqui com 9 dias isso aqui isso aqui é atividade biológica aqueles fertilizantes lá que eu mostrei na diferença do processo de fabricação não faz isso por quê? porque passou esse secador e aí prejudicou tudo que o professor Kio lá preconizou não vai ter a eficácia esses micro-organismos vão degradar a matéria orgânica vão solubilizar fósforo e potássio retido no solo vão produzir humus fixar nitrogênio atmosférico controlar praga e doença produzir fitormônios de crescimento formar agregado praga e doença vou dar um exemplo nematóide nematóide é o micro-organismo natural que está em todo o solo mas ele começa a gerar dano econômico quando esse solo está em desequilíbrio biológico qual que é o principal motivo que deixou esse solo desequilibrado biologicamente o uso contínuo do fertilizante convencional alta carga de acidez e alta carga de sal se você tem um fertilizante com aquele blend biológico você vai colocar ele na boca da planta no ambiente da raiz da planta por supressão por equilíbrio do ambiente você neutraliza a ação da nematóide e de outras doenças do solo estou citando a nematóide como exemplo ao biológico que eu falei o pilar biológico que o organo mineral tem que trabalhar ácidos únicos e fúbicos está presente no húmus da matéria orgânica mas só vai estar se o processo de fabricação permitir olha a concentração na matéria orgânica tem mais de 180 kg de ácido únicos e fúbicos as nossas formulações tem no mínimo 50% de matéria orgânica então quer dizer que no mínimo tem 90 kg por tonelada de ácidos únicos e fúbicos aí eu vou mostrar a importância do ácido úmico e fúbico meio que superficial por exemplo tem empresa de fertilizante famosa que está lançando um produto chamado P-Bil está batendo na tecla ele tem 5 kg de ácido úmico e fúbico 5 kg e custa 50 dólares a mais por tonelada por 5 kg tinha outra empresa que até o amigo João Lima trabalhava tinha o F-úmics que também tinha 5 kg de ácido úmico e fúbico por tonelada e custa essa faixa 50 dólares a mais aqui você tem 90 kg de ácido úmico e fúbico por tonelada pode mandar analisar e não custa 1 centavo a mais por tonelada porque está natural e gratuito no húmus da matéria orgânica aminoácidos temos aqui um aminograma olha a riqueza de aminoácidos que tem na matéria orgânica mas repito tudo isso se a indústria não estragar no processo industrial senão não vai ter nada disso a prolina ali está muito discutida hoje que aumenta a tolerância a estresse hídrico e térmico temos aqui a famosa prolina lembram daquele caldinho marrom naquele teste de comparativo do fertilizante organo mineral um com o outro para mostrar o processo industrial aquilo lá é húmus olha como o húmus expande no solo como ele coloniza como ele aumenta o ctc o húmus el o e o o Amém. E ali é água parada, não é em agitação, não. Ah, eu vou usar fertilizante organo mineral, eu vou aumentar a matéria orgânica do solo. Negativo. São quantidades insignificantes. O que nós vamos fazer é no ambiente da linha de plantio simular esse ambiente ideal com mais de 5% de matéria orgânica. É isso que nós vamos fazer. Para aumentar a matéria orgânica do solo, vocês devem estar estudando aí que é um processo árduo, bem trabalhoso aí, que eu acho que o nosso agricultor tem que começar a se atentar com isso. Se não for 100% da área aí na safrinha, uma rotatividade aí, faz 30, depois muda, faz mais 30. Só um comentário. O nosso diretor Juliano, Juliano Tritinalho, essa safrinha ele fez a área inteira de mix. Com toda essa seca que eu tive lá ontem, antes da chuva, a terra, estava cheirando terra molhada e está molhada, antes da chuva. Com o mix. Nabo, aveia. Interessante. Descompactou a terra, forragem, matéria orgânica. Biomassa. Bom, mas de todos os benefícios da matéria orgânica, vamos chegar no principal. Alguém de vocês se questiona, ou pensa, ou talvez venha aqui para perguntar, ah, mas por que que o organo mineral, as fórmulas são tão baixas de NPK? Por que que é 2,2018 e do organo mineral é 2,77? Por que que é 10,1515 e do organo mineral é 7,66? Alguém tem essa dúvida ou não? De todos os benefícios da matéria orgânica, o principal benefício é a proteção que ela dá à matéria-prima mineral. Para que? Para que essa proteção? Para minimizar as perdas. Que perdas são essas? Eu vou plantar soja, dar o exemplo primeiro do fósforo. Vou plantar soja com 500 kg de MAP por alquírio. Estou pensando no fósforo. Esse MAP tem 52 de fósforo. Desses 500 kg que eu vou aplicar ali, quantos porcento a planta vai comer e quantos porcento eu vou perder? A garrafa de tererê. Ó, o Edgar ganhou, olha. Tem alguém que quer dar outro palpite ou não? Não? De 20 a 25. Nós trabalhamos com a filosofia do professor Kiel, que é de 5 a 20. Uma média de 12. 12. 12. Esse fósforo perdemos por fixação. O Wilker aqui falou de xiviação do nitrogênio, do potássio. Tem a evaporação, né? Volatização aí do nitrogênio. Nós vamos falar. Por quê? Malavolta é químico e fala assim, o fósforo fica fixado 80% a 95%. Ele é professor de químico. E quando eu sei exatamente igual ao que o Edmar que fala. A prova é de 5 a 20. Malavolta também fala, né, Erlito? Tá no livro dele. Tá no livro. Hã? Página 51. Página 51. Vamos mostrar como que a matéria orgânica dá essa proteção que eleva o aproveitamento. PH. Potencial hidrogênico. Não é papel higiênico, não. Isso aqui eu escuto pouco aí no campo. Eu vejo muito os consultores aí falando de ponto. Põe ponto, tira ponto, soma ponto, tira ponto. Solo não é matemática. É química, física e biologia. Vamos falar do PH. O PH de uma mistura de NPK é ácido, é 4,5. O PH da matéria orgânica é alcalino, é 8,5. Mas nosso fertilizante não é orgânico, é a mistura dos dois. Ele é organo mineral, chegamos num PH de 6,5. Seria 4,5 o PH do fertilizante mineral se o processo de acidificação não tivesse sendo feito tão agressivamente. Tá sendo feito de forma muito agressiva. A gente vai ver que não é mais 4,5. Ele é uma mistura dentro da matéria orgânica é feita. É maior de detalhes, acima a gente vai encontrar com 220. É grande diferença de incom years Mãe! Eita! Deu 2 contra 6,17. Ah, mas não falou que é 6,5? Varia um pouquinho? Porque tem fórmula que tem mais matéria orgânica, tem fórmula que tem menos matéria orgânica. Fórmula que tem mais concentração de ponto, vai ter menos matéria orgânica. E aí tem variação um pouco do pH. Mas olha essa tabela da Embrapa, do aproveitamento dos macronutrientes, do pH de 4,5 até 7. O adubo químico não ficou aqui, ele ficou aqui, né? 2. E nós ficamos aqui, 80. Aqui seria os 10%, aqui 80. Chega a ser 8 vezes a mais disponibilidade em função do pH. pH. Entendido? Por que? Que é a questão de ponto, porque o aproveitamento é muito maior. Então eu estou falando um motivo, pH. Depois eu vou falar atração de carga e proteção física. Está aqui, ó. Plantações raramente absorvem mais de 20% do fósforo do fertilizante. Isso aqui, gente, é um trabalho científico recente. Eu queria mostrar só para ilustrar. O que foi feito aqui, ó. Aqui são quilos por hectare de fósforo e potássio, fertilizante químico. E aqui é toneladas por hectare de cana, né? Fertilizante químico e organo mineral. Esse é o químico e esse é o organo mineral. Chega um ponto aqui, ó. Que a produção não aumenta mais. Você vai aumentando a dosagem de fertilizante químico e ele não aumenta a produção. O organo mineral não limita, ó. Conforme você foi aumentando a dose, a produção foi aumentando. Por quê? Porque não tem limitação de pH, de sal. Trabalho recente em científico. Muito interessante aí do professor Cruciol. Outro fator importantíssimo. 89% menos sal. Caso de seca. Pessoal tem notado muito. Ah, e caso de seca, o organo mineral dá uma diferença muito grande. Esse é um dos motivos. O arraizamento da planta encontra um ambiente salino, ele não aprofunda, ele abre. Ele não vai ter o arraizamento saudável. E ele vai sentir mais qualquer estresse, porque ele vai estar pouco nutrido. Ele não vai ter poder de absorver água. Diferente dessa planta aqui. Esse é um dos motivos que resiste mais e tolera mais o estresse hídrico. O outro motivo que eu falei, a questão do aproveitamento de nutriente, é a atração de carga. Nós temos a micela coloidal orgânica. Humus da matéria orgânica, carga negativa. Potássio, carga positiva. Por isso, esse é um dos motivos que segura o potássio da lixiviação. Nosso fertilizante, ele é organo mineral NPK no grão, NPK no pélite, trabalhando com matéria-prima orgânica e mineral em pó. Misturamos e complexamos em um único pélite. Então, está ligado mineral orgânico, pó com pó, em micropartícula. Já está ligado no fertilizante. O vídeo que eu vou mostrar ali, nós separamos o potássio da matéria orgânica para vocês verem o quão forte é essa atração de carga, que dá para ver a olho nu. Dá para ver o potássio correndo em direção à matéria orgânica para se ligar. Olha, olha principalmente essa bolinha aqui, ó. Olha, olha principalmente essa bolinha aqui, ó. Não ficou potássio nenhum sem se ligar à matéria orgânica. Isso aí é atração de carga positivo e negativo. Potássio positivo, húmus da matéria orgânica negativo. Fertilizante químico tem isso? Nada disso. Por isso que é tão simples. Por isso que o orgânico mineral é tão complexo. Às vezes muitos de vocês falam, nossa, palestra cansativa. É que é complexo. Né? Aqui, por exemplo, ó. Esse fertilizante aqui tem a mesma atração de carga positivo e negativo, Wilker. Só que não tem a proteção física que nós temos de estar tudo no grão, de ser matéria-prima em pó, ligada à matéria orgânica em micropartícula. Eu vou mostrar o vídeo aqui simulando uma chuva no fertilizante químico e no nosso fertilizante. Tinha aqui simulando uma chuva no fertilizante. Tinha aqui simulando uma chuva no fertilizante. Olha o tanto de água que já desceu, nitrogênio, potássio que já lixiviou aqui. Se vocês prestar atenção aqui, a água está passando por aqui ainda. Não pingou uma gota. Termina o vídeo e não pinga uma gota. É os nutrientes irem embora lá no fertilizante químico e no nosso totalmente protegido e disponível para a planta para que ela consuma gradativamente dentro da necessidade dela. Muito mais raízes, maior atividade fotossintética. Agora vocês vão me chamar de picareta. Aumenta a tolerância seca. Aumenta a tolerância seca. Nós estamos passando por todo o período aí de plantio, todo o cultivo, por seca severa. Esse dia atrás um produtor falou para mim, ah, eu pesquisei a safrinha aí, vai ter bastante chuva. Eu falei, é, justamente por isso que você tem que usar o nosso fertilizante. Primeiro, para segurar da lixiviação. E segundo, que as chuvas estão tendo da mesma quantia. O que não está tendo é com a mesma frequência. Com a mesma distribuição. Está tendo altas concentrações e altos intervalos. É isso. É isso aí que a planta tem sentido. Mas como que aumenta a tolerância seca? A matéria orgânica, se não tiver suas propriedades prejudicadas no processo de fabricação, ela retém oito vezes seu peso em água. Oito vezes. Eu planto com mil quilos por alqueira de um formulado, desse da Bracerto. Tem 600 quilos de matéria orgânica nessa forma. 600 vezes oito é 4.800 quilos de água, que eu consigo reter a mais na linha de plantio, pelo fato de ter usado esse adubo. Exatamente. É uma chuva concentrada na linha. Milagre não faz. Mas acabou a reserva de água do solo. A planta tem essa reserva. Que o fertilizante acumulou. Três dias, quatro dias, cinco dias. Que a planta não entrou em estado de defesa. E ela continuou vegetando, acumulando energia para a produção. Isso lá na frente dá cinco, seis sacos de diferença. Só aí. Só aí. Como funciona isso na prática? Não. 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 Pilar físico do solo Físico, químico e biológico Não piga uma gota daquela água Foi 20 minutos de vídeo Ô Anderson Tudo certo? Você viu como está fácil hoje? Antigamente tinha que trazer Tudo esses tubos aí Fazer, agora os vídeos aí Ajudam com facilidade Olha aqui gente, não está muito boa A visualização Mas aqui O plantio e o cultivo Feito com fertilizante mineral Feito com o nosso fertilizante 61 dias de seca 6 toneladas a mais Por hectare Pouca salinização, acidez Retenção de água Mais disponibilidade De nutrientes Dá um play aí Ô DJ Talvez alguém conheça O Rodolfo Fala pessoal Mais um ano desafiador Batendo recordes de temperaturas E também passando por períodos De estresse hídrico Só que o campo é uma escola Que constantemente está nos ensinando E aqui pessoal Nós fizemos o campo Onde desse lado Nós temos o plantio Com organo mineral E nessa faixa aqui Está acima do organo mineral É bem nítido a diferença De sanidade De qualidade De colmo De folhas E pegamento floral Dessas plantas Aqui pessoal Mostra muito o resultado Dos organo mineral Por que? A parte orgânica Principalmente Ela tem uma capacidade De retenção de água Até oito vezes O seu peso Então durante esses períodos De estresse hídrico E altas temperaturas Enquanto outros adubos Não vão fazer Esse tipo de manejo De reação Esse adubo está liberando nutrientes E também água Melhorando a viabilidade Dessas plantas no campo Então pessoal São materiais Que nós estamos Cada vez mais Introduzindo no campo E os resultados Falam por si Provavelmente Teremos uma ótima Produtividade Essas áreas Que foram produzidas Plantadas Com organo mineral E aonde Vem dando Bastante diferença Em relação Aos químicos Aos 100% químicos Show de bola Melhorando aí A parte orgânica Biológica E também física Do nosso só Show de bola E aí gente Olha o trabalho Que nós temos que fazer Continuando Resultados Eu falei Mais de 100 resultados Tudo isso aqui Tem atestado Assinado pelo produtor Toda vez Nós temos que fazer Há anos Isso aqui Há 15 anos Pelo menos A gente faz isso Que é o tempo Que eu estou No organo mineral Campo comparativo Lado a lado Para mostrar O resultado E Campo comparativo Lado a lado Do minha época De Minorgan De Superbac De Brasferto Lado a lado Plantado No mesmo dia Com a mesma Quantidade Mesma plantadeira Mesmas condições Nunca perdeu Sempre produziu A mais Ah perdeu Quando Ah produziu Mais Ano passado Eu plantei Com o químico Produziu Mais Ah o vizinho Produziu Mais Outra variedade De semente Plantou Semana que vem Né Tudo esses Comparativos É onde Produz Mais Plantado Certinho No mesmo dia Nas mesmas condições Sempre o organo Mineral Produziu Mais Eu vou mostrar Esse vídeo Mas em função Do tempo Esse vídeo Aqui só Quem é de Cambira Novo Tacolomi Jandaia Tem Quem é Conhece Preto Cunho Quem conhece Preto Cunho Barlate Hã Barlate Quem mais Ergue a mão Alta Vergonha Dá o play Vamos passar Esse vídeo Meu nome é Sérgio Cunha Eu sou lá De novo Tacolomi Eu planto Hoje 300 alqueiros Meu nome é Rosinaldo Barlate Sou agricultor Aqui no município De Cambira No Paraná E planto Uma área De 100 alqueiros Eu uso Brás Fértil Já há mais De 5 anos E a gente Vem gostando Pela qualidade Do fertilizante Vem sentindo Muito diferencial Perante Os concorrentes Porque Principalmente No milo A gente tem feito Um lado a lado A gente está vendo A diferença Do apoio do bacheiro Que vem segurando mais Quando Dá uma falta De chuva E para quem entende Quando tem uma planta Bem nutrida Um bacheiro Bem verde Reflete em produção Faz 10 anos Que a gente usa Organo mineral E de quando Começou a Brás Fértil Para cá Mudamos para Brás Fértil Sou muito contente Com o produto E venho produzindo Muito bem Graças a Deus Nessa estiagem Que teve aí Meus milho Aqui na região Então foi um dos que Menos murchou Então Quer dizer Que o produto É bom Senão não tinha Suportado a seca E o Brás Fértil É um produto Muito Muito tranquilo De se usar A distribuição Ali da plantadeira É sub Tranquilo Você regulou Ali a porcentagem A mais Ali Que é necessária Vai te entregar A quantia certinha Para aquilo Que você Resista jogar Existe um preconceito De alguém Fala Que por ser Um pereche Um pouco maior Mas é tranquilo Nunca tive problema Nenhum A regulagem Cai certinho Dar os parabéns E para o Gabriel Que é o representante Ele e a equipe dele Que sempre nos inícios De plantio E está ali No campo Orientando Regulando as plantadeiras Sempre dando um suporte Isso é muito importante Também A gente Vem colhendo bem Nesses últimos anos Principalmente Quando Dá um dia a mais De sol A gente vê a diferença O produto Entrega mesmo Para quem não usou Eu recomendo Porque a gente Está tendo Uma produtividade Muito boa Com o Brasferte Então a respeito De distribuição Não tem nada Que reclamar O produto Cai excelente Cai 100% A regulagem O pessoal da Brasferte Vem, dá assistência Regula certinho É Muito satisfatório A respeito Do desenvolvimento Não tem nada Que reclamar O produto Não queima Raiz Vai bem na seca É excelente Cultura Sai em espetáculo Então Nesse Nesse último Veranico Que teve agora No milho safrinha O Gabriel Teve aqui A gente acompanhou Umas áreas Os milhos Dos vizinhos Sempre enrolados No meio De 10 horas Mas já estava Tudo enrolado E o meu Normal A seca Foi bem diferenciado Mesmo o produto Então a gente A gente vem colhendo Muito bem Nos últimos anos Com o Brasferte A gente vem notando Que é um produto Que entrega mesmo Produtividade Principalmente Quando dá Um tempo De estiagem Ele entrega mesmo E é um produto Com muita qualidade Tudo Que o produto Oferece A gente vem Notando Que ele tem Tudo que a planta Precisa E por isso O resultado final É impressionante Eu só queria Dizer aí Para quem não usa O Brasferte Que pode usar Sem medo Que ele Só vai te entregar Resultado bom E eu recomendo sim Você só tem a ganhar Usando o Brasferte Acho que eu brinco Até com o Gabriel Sou um menino Propaganda Da Brasferte Eu gosto E recomendo muito Para os outros Moçada Tem duas observações Para fazer aí Uma Eles evidenciaram Várias vezes Aí a questão Da seca Viram Diferença Na seca Muita diferença E o segundo ponto É o tempo De uso O Barlate Usa organo mineral Há 10 anos São 20 safras E para quem conhece Ele sabe Que as maiores Produções Se não for Uma das maiores De cambira São as dele Então Se extrai Do solo Não é o caso Ali Inclusive nós fizemos Uma noite de campo Do milho safrinha Com toda essa estiagem Parte vegetativa Do milho Perfeita As espigas Sem nenhuma chupeta Colheu mais de 300 sacos Por alquírio Foi uma das maiores Produções Diante da realidade Nossa lá E o preto Também São 5 anos De organo mineral Né 10 safras Mesma coisa Então a questão De extrair Do solo De não entregar O fertilizante químico Isso aí É um mito Comprovado Na prática Né E aqui gente Isso aí Eu acho que vocês Estão careca De saber Isso aqui É a lei Do mínimo Como o seu nome? Cauê Levanta Para nós Por favor Olha que rapaz Né Pintoso Vamos fazer um contrato Hoje com o Cauê A partir de hoje Ele só vai poder Comer arroz Feijão E ovo E beber água Não pode comer verdura Carne Nem pensar Mais nada O que vai acontecer O que vai acontecer Com ele Daqui a um ano Vai ficar o pó Da gaita Vai definhar O que mais? Vai virar o aro Da calói 10 Né Obrigado Cauê Ele vai ficar doente Pelo excesso De alguns nutrientes E pela falta Dos demais Quando a gente usa Fertilizante convencional Nós estamos NPK 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 Não tem um boro Não tem um zinco Não tem um magnésio Não tem um enxofre Não tem um cálcio Tá aí né Ficou claro Não vou nem me aprofundar E aí a hora que a gente vai Para uma fórmula aberta Tá aqui ó O 2,20,18 Aberto convencional Ó O que ele tem A mais Ele tem 2 kg de enxofre Nós temos 31 E eles tem 32 kg de cálcio Nós temos 80 É isso aqui Que você joga Quando você usa Um 2,20,18 E esse aqui Que você joga Quando usa Um organo mineral Ah mas é É 2,78 Contra 2,20,18 Por que que tem que ter Menos pontos A pergunta é o contrário Gente Por que que o fertilizante Químico tem que ter Tanto mais pontos Que o organo mineral Por que Porque não aproveita Nada Aproveita muito pouco Por isso Tem que ter mais pontos A pontuação Do organo mineral É a correta É a que atende A necessidade da planta É isso Em resumo Em resumo é isso Temos aí Mais de 30 Fórmulas aí Para todas as culturas Não vou passar todas Mas Que atende aí A equivalência De todas As fórmulas Minerais Temos linha aí Para a cultura Perene Semiperene Que tem adição De fosfato reativo Fica com Três fontes De fosfato Duas solúveis Imediatamente Uma De liberação Gradativa Temos uma linha Titânio Que tem uma Carga extra De boro Que é o grano boro Um pentaborato De sódio 100% Solúvel em água Não sei se vale a pena Explicar Professor Nós temos Os boratos De cálcio Que não são Solúveis em água E nós temos Os boratos De sódio Que são solúveis em água E boratos De cálcio E sódio Parcialmente Solúveis em água Pega por exemplo Um micro Essential Lá A linha deles Ou o da Yara São boratos De cálcio E sódio Parcialmente Solúvel em água Fonte Quernita E o Lexita Nós trabalhamos Com o grano boro Um pentaborato De sódio Originário Da rocha Tincal Que vem Dos Estados Unidos Distribuição Da Rio Tinto 100% Solúvel em água Quer dizer isso Que tem o dobro De eficiência Dessas linhas Quernita E o Lexita Tem adição De enxofre Elementar Em pó O pessoal Trabalha Enxofre Elementar Em pastilha Quanto menor A partícula Mais rápido A oxidação Porque o enxofre Elementar Só é absorvido Pela planta Na forma De sulfato Não na forma Elementar E para ela Ser absorvido Na forma De sulfato Ela precisa Oxidar E para oxidar Precisa do que? Matéria orgânica pH Atividade biológica E quanto menor A partícula Mais rápido A oxidação Então Casa Perfeitamente Com o nosso Fertilizante Porque já vai Praticamente Solúvel Já vai Praticamente Na forma De sulfato Às vezes Uma pastilha De enxofre Elementar Dependendo Do solo Fica lá Cinco anos Para passar Pelo processo De oxidação E tem também Uma carga Extra De aminoácidos Proveniente De couro de boi Hidrolisado São 17 Aminoácidos Adicionados Com garantia Registrado No mapa Tudo certinho E aqui Gente O trabalho Que a gente faz Vou passar Rapidamente Mandaguari Três sacos A mais Por hectare Iusa Romagnoli Pode falar o nome Porque Tem Tem atestado Para poder divulgar Cambará Cinco sacos A mais Por hectare Assim São Paulo Nove Campagnoli São Pedro Ivaí Quatro sacos A mais Por hectare Seis sacos A mais Por hectare Londrina Pedro Marque E aí vai Gente Aqui de Maringá Kleber Veronese Fez com vários Fertilizantes O maior resultado Foi o nosso Milho safrinha Mesma coisa Vários resultados Isso aí A gente sabe Que a gente vai ter Que fazer Incansavelmente E para isso Nós precisamos De profissionais Qualificados Como vocês Interessados Como vocês Eu vejo assim Eu vejo assim Nossos consultores Trabalham com nós Eles são bem sucedidos Eles são bem remunerados E eu não vejo Uma chuva de currículo Na Bras Fertil Do pessoal Das universidades Eu vejo assim Que provavelmente O pessoal se forma E quer trabalhar Na Singenta Quer trabalhar Na Bayer Quer trabalhar Numa multinacional Que é um notebook Que é um Um Celular Que é um carro Né Um cartão Corporativo Da forma Que a gente trabalha Você pode chegar Ao limite Quanto você pode Ganhar de salário O céu é o limite Depende Da sua produção E aí Nós precisamos De profissionais Como vocês Nós estamos Carentes De profissionais Como vocês Nós queremos Profissionais Na Bras Fertil Opa E aí gente Uma reflexão Né Dos anos Pra cá Tem algum Petista Aqui não Vai sair No vídeo Aqui também Hã Tem Se tem Vai ficar com vergonha Não vai falar Tá escondido Mas dos anos Pra cá Leandro Petista A Marisa Petista Dos anos Pra cá Despertou na gente O sentimento Nacionalista O sentimento Patriota Que nunca foi visto Né O Brasil O Brasil Foi tetra Foi penta Nunca foi vendido Tanta camisa Do Brasil Igual foi vendido Nos últimos anos E o Brasil Foi tetra Foi penta Quem viu Viu Quem não viu Não vai ver Nunca mais Também A bolinha Tá pequena Mas esse Sentimento Nacionalista Ele tem que ser Generalizado Ele tem que ser Em todos os sentidos E aí gente Quem que a gente Vai valorizar Esses caras Aqui Marroquinos Chinês Sul-Africano Que detém Toda matéria Prima Mineral E que senta Abre um litro De uísque De sei lá Quanto vale Um litro de uísque Desses azul Aí E fala Viu A soja subiu Lá no Vamos deixar o produtor Ganhar dinheiro Sozinho Não Segura a produção Vamos simular Que vai faltar Nós temos A matéria Prima Tá com nós Aconteceu isso Na Covid Na Covid Inundou Inundou Planta lá No Canadá Explodiu Planta de fertilizante Não sei aonde Pegou fogo O funcionário Teve crise de Covid Teve todo mundo parar Aconteceu de tudo Porque a soja Estava a 200 Nós vamos valorizar Esses caras Ou vamos valorizar Essa família Que luta dia a dia Para pôr comida Na nossa mesa Essa matéria-prima Riquíssima E nobre Que é nacional Que é nossa Que traz benefício físico Químico E biológico Que gera Emprego E renda A nível regional Quantas Quantas Brás Fértil Teria aí Quantas Superbac Quantas Minorgã Teria aí Se o consumo Não fosse maior Quantos aviários Teria a mais Produzindo Talvez até a matéria-prima Principal Seria o esterco Nem o frango Olha como Fomentaria A economia Então fica aí Essa reflexão Nós temos que valorizar O que é nosso E aí gente Muitos de vocês aí Está em fase de estudo Muitos de vocês já são De trajetória longa De trabalho Vou falar aqui rapidamente Servir de inspiração Para vocês Vou falar um pouco Do meu trabalho Eu trabalho Desde os 11 anos de idade Comecei trabalhando Vendendo salgado Na rua E eu achava Que era Uma perda de tempo A venda de salgado Na rua De lá da venda De salgado Fui trabalhar No escritório De contabilidade Onde fiquei Até os 17 anos E com 17 anos Fui para uma seletiva Numa instituição Financeira E nessa seletiva Eu empatei Com o rapaz E aí Eu fui escolhido Por um motivo Porque eu vendia Salgado Para eles Na outra Era outra instituição Financeira Vou falar o nome Era lá em Mandaguari Antes era Crede Cocari Depois virou Sicrede E eu vendia salgado Para eles Lá na Crede Cocari Eu estava fazendo Um curso De venda E não sabia E aí Eu fui escolhido Depois entrei Para o Sicrede Onde fiquei 10 anos 4 como gerente Trabalhando aqui Com o meu amigo Leandro Aqui lá em Faxinal Terra do povo brabo De lá Saí Vim trabalhar Na cooperativa Fiquei 4 anos Como gerente De insumos Onde eu conheci Esse mercado Esse ramo E aí fui convidado Para trabalhar Como coordenador Comercial Da Minorgan Na época 18 vendedores Na minha Gestão E foi onde Eu tive que aprender Na marra A dar palestra Nunca tinha dado Uma palestra Na vida E teve pessoas Importantes Que me ajudaram Nisso aí Que eu vou citar Pessoas que me ajudaram Na minha primeira palestra Eu não sabia O que era PH Eu pesquisava No Google Para poder falar Se alguém perguntar Eu preciso saber Foi assim E fiz a primeira palestra E foi elogiada E aí eu fui criando Coragem Já devo ter feito Mais de Mil palestras Tranquilamente Entre palestra E treinamento Para consultores Isso aqui É uma palestra Que eu fiz Em Araçatuba Aqui tinha Mais de 50 mil Hectares De cana Essa palestra Que vendeu 5 mil toneladas De fertilizante Aqui eu estou Todo orgulhoso Aqui nessa Lavoura de café Em patrocínio Porque a recomendação Do cultivo Desse café Foi minha Eu fui lá Para visitar E fiz questão De visitar O produtor Para ver Como que estava A lavoura Que eu fiz A recomendação Por e-mail Aqui Pessoas Importantes Da Gobert Muito mais Experiente Que eu Na época Da Minorgã Me ajudou Demais Eu não era Não tinha Formação Nenhuma Na área Me ajudou Demais Assim como Arlindo Assim como João Estão aqui Me ajudaram Demais Você não é Nada Sem as Pessoas Está aqui Esse profissional Aqui É o Gabriel Macari O Gabriel Está comigo Há 14 anos Há 14 anos Ele bate a meta E é o maior Vendedor da empresa Era da Minorgã Era da Superbac E era da Bracerto Há 14 anos Trabalhando comigo Há 14 anos Criamos um elo De amizade Sem perder O profissionalismo Com todo o respeito É trabalho É trabalho É amizade Amizade E está aqui Aqui nós estamos Entregando Justamente O prêmio Para ele E para a equipe Dele De AT Maior Vendedor Se eu não me engano 2022 Me ajudou Demais Aqui Esses dois Aqui Foram os pioneiros Do organo mineral Aqui na região Foram os fundadores Da Minorgã Seu Nardinho Que hoje Não está mais Entre nós Ele é pai Ele é pai do Júnior E do Márcio Que é sócio Da Bracerto E o Luiz Que é da área comercial Que me ensinou Até hoje Eu tenho anotado Numa folha de caderno Os dez passos Para se fazer uma palestra O Luiz Ribeiro Que passou Ele não me ensinou A fazer palestra Ele anotou Num papel E falou Se vira Tem muita Experiência Na área Aqui A diretoria Da Bracerto Além de ser Meus diretores São amigos De infância Pessoas que eu confio E formamos um time Que graças a Deus Conseguimos Esse ano Chegar E alcançar Vamos alcançar O título De maior empresa Do segmento Nós tínhamos O objetivo De ser A melhor Em cinco anos Nós já vamos ser A maior Com fábrica Em Minas Gerais Ampliando Bastante O mercado E aí gente Nunca se esqueça De valorizar A família A gente precisa Muito da família Está aqui A minha esposa Ana Paula A gente chega Em casa Estressado É a base Da gente Que acalma Que acalenta Os filhos Da gente Não Não se fixe Também No trabalho E deixe Sua família De lado Família É o mais importante É a sua base Chegou em casa É a família O celular De lado A família Aqui Brinca Com as crianças Pesca Surge de barro Festinha De aniversário Tudo aqui Graças a Deus Eu tenho uma família Abençoada Aqui Meu pai Minha mãe Meu filho Minha avó Meu irmão Minha filha Meu avô Pessoa mais importante Da nossa família Da nossa família Que também não está Entre nós E essa pessoa Ensinou a gente Ter raiz forte Como a planta Muitas vezes A gente se perde A gente Faz muita cagada Muita lambança A gente se despedaça Se desfolha Mas se você tem Raiz forte Você consegue Se levantar Você consegue Tornar Vegetar novamente E produzir frutos Então Esse embasamento Essa raiz É muito importante Para toda a família Realize sonhos Sonhe Um homem que não sonha Não é nada Você tem que sonhar Você tem que ter objetivo Você tem que ter ambição Ter ambição Não é feio Eu tinha o sonho De criar Gado da raça Caracu Hoje eu sou O maior criador De caracu Do norte Do Paraná Só tem eu também Não tem outro Não tem outro Aqui Estou eu todo feliz Aqui com o primeiro Lotinho de bezerra Da raça caracu Minha mulher falou Eu vou tirar uma foto Ali que você está Muito feliz Já tira Tem que realizar Trabalhar Realizar Sonhar Conquistar Comemorar E aí gente Nunca deixe de seguir O maior vendedor Que teve na história O maior influenciador Que teve na história O maior gestor Que teve na história Que saiu Para o mundo aí Vendendo a palavra Influenciando pessoas Trazendo pessoas Para o lado do bem Que é o nosso Jesus Cristo E a ele Nós devemos Toda a honra E toda a glória Obrigado gente E que Deus abençoe a todos Aplausos Obrigado Obrigada.